E agora a nossa entrevista com a Ana, a sócia-proprietária da Casa Histórica que serve a sequência de fundir aqui em Gramado. Ana, muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui. Boa tarde, Fran. A gente que agradece a oportunidade. Então nos conta, Ana, fiquei sabendo aí que você é da assistência social, né? E como que está sendo essa migração aí como empreendedora? Então, eu sou assistente social e servidora pública há mais de 10 anos e buscando novas possibilidades de trabalho, né? Essa nova experiência de empreender, a gente decidiu, enquanto uma sociedade, né? A Elis Chaves e o esposo dela, que é o Juliano Del Valle, e o meu namorado, que é o Guilherme Silveira, abraçar a proposta da Casa Planalto, né? E escolhemos aquele espaço por ser uma casa, assim, já quase centenária, né? Uma história aí de 1930, em que a família Benetti, que residia lá há mais de 20 anos, né? Decidiu também, aí nos últimos dois anos, abrir a Casa de Fundir, a Casa de Chás, né? Então, os filhos da família passaram a infância lá, muitas pessoas passaram por lá. Então, após abrir como um restaurante, né? Ela traz na história dela a construção ainda, né? A arquitetura dela ainda é original de 1930. Muitos artigos de decoração do espaço que a gente optou por preservar e manter. É da família, é de mais de um século também, né? Então, a gente preserva essa historicidade e é algo também que está vinculado à gastronomia, né? Às memórias, do sabor, do que a gente já provou e remete a algo da infância, alguma pessoa querida, né? Então, por isso que a gente também tem como referência a sabores e memórias, né? Como complementando a nossa proposta da Casa Planalto, que as pessoas se identifiquem, né? Como algo, assim, como um local acolhedor, né? E que vão degustar aí experiências diferentes. E muito interessante que a casa é de 1930, né? Então, a casa tem aí 94 anos. Como que surgiu essa ideia de vocês da casa, né? A Casa de Fundir e acho que também depois tem uma novidade, né? E aí, há mais ou menos dois anos, a casa passou por uma reforma, quando eles, então, decidiram abrir a Casa de Fundir de Chás Benete, né? Então, é algo também recente, né? Essa referência como Casa de Chás de Fundir. A gente sabe a diversidade que a gente tem aqui em Gramado, né? Dessa opção gastronômica. Mas a gente achou, assim, interessante a opção de manter ambas, né? Aprimorar, claro, a sequência do fundir. A gente vem buscando oferecer algo também pra além da sequência tradicional, que é a sequência, então, clássica, assim que a gente denominou no nosso cardápio. Pra além aí do que as pessoas já conhecem, né? Das opções aí de carne. Temos quatro opções de carne, o queijo com os legumes, né? Depois as especiarias, os acompanhamentos com as carnes, o chocolate, né? Que é o meio amargo, o chocolate ao leite, com algumas opções aí de frutas, a estação, outros complementos também. Seria clássico e não seria o mais tradicional. O mais tradicional. E aí depois a sequência memorável, né? Que aí a gente vem também buscando incrementar alguns itens, né? Assim, que realmente trazem mais uma experiência, um sabor a mais, né? Agregando, assim, nessa sequência, pra mais duas opções de carne, o queijo coalho, também outras opções de acompanhamentos e molhos, né? Pras carnes, o queijo também é um blend de queijos, né? E aí no chocolate branco, a gente também tem os acompanhamentos, algumas opções, assim, especiais. Então, é pra além do que a gente já conhece de referência, né? Das sequências, também o nome vai fazer jus, memorável, né? Sim. Ao que a gente vai poder oferecer. Sim. E a novidade, então, da Casa do Chá? Como que vai funcionar? Então, a gente inicialmente vai conseguir oferecer o chá da tarde, aos sábados e domingos, né? Algo que a gente consiga, assim, oferecer durante todo o turno, né? Da tarde, com reservas. Algo que a gente consiga dar conta no momento, né? Porque a gente mantém, então, a sequência de fundir. E a gente tem a previsão, estamos nos organizando pra inauguração no dia 20 de julho já, que é no próximo sábado. A gente conta com uma parceria de uma profissional, que é sommelier de chás, é a Tunísia Oliveira. Olha que incrível! E aí a gente, ela tá desenvolvendo essa carta, né? De chás, tanto especiais, quanto blends de chás. Assim, realmente sabores que vão remeter a memórias, como é a proposta, né? Assim, complementar da Casa Planalto, que é sabores e memórias. Algo, assim, da infância, relacionado à gastronomia, né? Como pensando aí o chocolate, frutas, algumas outras especiarias também. Opções de chás agora para o inverno e depois reformulando para o verão também, né? Conforme o clima, então, esses são os diferenciais, assim. E só, Ana, nos relembra o horário de funcionamento, por favor, então, da Casa, nos finais de semana e durante a semana. Isso. O chá da tarde, a gente vai servir ali a partir das 14h até 17h30, porque às 19h inicia o atendimento da sequência de fundir até às 23h. E o espaço também, a gente vem aí ampliando, mais ou menos em torno de outubro. A gente busca oferecer um atendimento também para reservas, aniversários, eventos corporativos, particulares também, a área externa, o jardim. É muito bonito, então, a gente quer também poder utilizar esse espaço, né? Sim. Ele também é muito acolhedor. Olha, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Muito sucesso, então, para vocês. Tudo de bom e eu vou lá conhecer a casa. Com certeza. A gente aguarda você, toda a comunidade gramadense, porque além do turista ser muito bem recebido e buscar a Casa Planalto como uma referência, né? Assim, de turismo, de experiência gastronômica, a gente também quer direcionar esse cuidado, esse carinho também, de forma muito afetiva aos gramadenses, né? Que se sintam também muito acolhidos no nosso espaço. Fica a dica, então, para quem quer saborear uma sequência de fundir. A Casa está oferecendo até domingo a sequência de R$ 69,90 até R$ 89,90. Então, quem está aqui por gramado ou gramadense mesmo, não deixe de conferir lá na Casa Planalto a sequência de fundir. E o Gramado Notícias volta amanhã pelo YouTube da Gramado TV, canal 6 da Claro, para Gramado e Canela, pela RBT TV, a Diunet TV e a Unifique TV. Até amanhã. Tchau, tchau. Gramado Notícias. Patrocínio. Claro, você merece o novo. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.